...obstáculos e força para os ultrapassar. Por isso, quando se fala de pressão em Mateus Nunes, claramente que não conhece. E agora quer escrever a história pessoal de Leão Alpeito. Mateus Nunes, um exemplo de como nem tudo o que é um mar de rosas se transforma numa chegada ao topo, com muito esforço.